As novidades do agronegócio estão na Expo Conquista 2019, de 2 a 6 de outubro no MP Ranch. Rodeiros, Copa dos Três Tamores, o melhor de bovinos e equinos, feira de negócios e oportunidades, shows, estandes e muito mais. Expo Conquista 2019, compromisso com o agronegócio, de 2 a 6 de outubro no MP Ranch. Realização MP Ranch, centro de entretenimento e negócios. Obrigado.